Gente do céu, estamos fris! Tenha máximo respeito e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, mas agora é bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espaço e deixa a tropa passar Aprenda a respeitar o animal É o general de guerra, o monstro da situação Tipo o chefe de estrada, o monstro da ostentação Porém me levantei os erros, saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta e também muito esforço Perceberança sempre foi o meu fator Sem importar o adversário ou o fracasso anterior E o famoso Dick que vem de milha e brilha Pegando a penelope e a mulher maravilha Agora estou assim, virei um rapaz maroto Doce bombom e bala, virei cano da garota Eu sou o senhor carinhoso, eu nunca fui imaculado Por isso que elas me chamam De coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo respeito e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, mas agora é bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espada e deixa de papacá E vê se me respeita Tenha máximo respeito e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, mas agora é bandeira Tipo o Osama Bin Laden, no estilo Bagdá Sai da frente e abre espada e deixa de papacá É o general de guerra, o moço da situação Tipo o chefe de estado, o monstro da ostentação O monelho levantei os erros, saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta e também muito esforço Terseverança sempre foi o meu fardo Sem importar com adversário ou fracasso anterior E o famoso Dick que vende milha e brilha Pegando a canela ou pia mulher maravilha Agora estou assim, virei um rapaz maroto Fosse bombom e bala, virei dono da garoto Eu sou o cinho carinhoso, eu nunca fui imaculado Por isso que elas me chamam Coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo o guerreiro e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, mas agora é bandeira E vê se me respeita Sai da frente, abre espada e deixa a tropa passar E vê se me respeita Tenha máximo o guerreiro e deixa de bobeira Bigode grusso é passado, mas agora é bandeira E vê se me respeita Sai da frente, abre espada e deixa a tropa passar E vê se me respeita Apenas respeitar o homem Anderson sabe a foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau